Marina Bahia, viva Bahia, muito obrigado pela audiência também no YouTube. Ali o Bruno Michel, recebendo, colocou no peito, dentro da área, pintou, bateu pro gol! E a bola vai pra fora! Nas últimas 5, 4 vezes. O cruzamento ali dentro da área, vai direto pro gol! E a defesa do Frigieri! O ano, o Ituano que jogou contra o Palmeiras, o lançamento dentro da área, bateu pro gol! E a defesa do Frigieri! Tá ali, na pressão. Já tem o batido, tem o desvio, dentro da área de cabeça, tem... Toque na trave! Tem sobra ainda, chega o Botafogo, a bola vai entrando, é gol! Gol! Do Botafogo! De tanto insistiu! Joga pra longe agora, pra tentar armar contra-ataque pro time do Botafogo! Ganhou! É agora, cara a cara! Ele, o goleiro, vem, marcação, bateu! É gol! Gol! Do Botafogo! Do Botafogo! Do Botafogo! Vai prendendo a bola, mandando, e dá pra bater daí, de fora da área, bateu pro gol! E a bola vai pra fora! E olha mais uma tentativa do Botafogo, dentro da área! Bruno Michel, ele girou, dentro do dolo! Ai, o gol! Gol! Do Botafogo! Do Botafogo!